Olá, quartos anos! Tudo bem? Nossos quartos anos, queridos e amados quartos anos da cidade Ceira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui, mais uma vez no nosso canal, para o momento de aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aulas de matemática e ciências da natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós teremos uma gincana matemática, onde nós realizaremos alguns dos conteúdos que nós estudamos durante este ano. E para começar, vamos começar de uma forma mais animada com uma música aí que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, desafio de Michel Telor. Vamos ouvir? Um coração valente, uma estrada feita de canção, um desafio em frente, e a cabeça feita um furacão, girando contra o tempo. Quem disse que eu não ia conseguir vencer o desafio? Dentro do peito eu começo a sorrir, vai além dos olhos, o sonho que está em jogo, bem mais forte agora, eu tenho um desafio novo a seguir. Um coração valente, uma estrada feita de canção, um desafio em frente, e a cabeça feita um furacão, girando contra o tempo. Quem disse que eu não ia conseguir vencer o desafio? Dentro do peito eu começo a sorrir, vai além dos olhos, o sonho que está em jogo, bem mais forte agora, eu tenho um desafio novo. Vai além dos olhos, o sonho que está em jogo, bem mais forte agora, eu tenho um desafio novo a seguir. E assim a gente começa a nossa gincana. Mas para começar, a gente precisa entender aí algumas das regrinhas. Primeiro, pegue papel, lápis e borracha, porque vocês irão precisar para realizar essa atividade, certo? Pegue lá o caderno, lápis, a borracha e se prepare. Responda sozinhos os desafios. Nada de ajuda do irmão, da irmã, da mãe, do pai. Vocês deverão responder sozinhos. Marquem as respostas no papel. Vocês deverão colocar a questão 1, resposta A, B, C, D ou E. E vocês vão escolher aí qual das alternativas vocês acreditam que esteja correta e escrever aí no papel. Questão 1, por exemplo, letra A. Questão 2, letra C, certo? Um exemplo. Ao final, apresentarei para vocês o gabarito, que seriam as respostas. Eu explicarei para vocês qual, falarei qual a resposta correta e explicarei o motivo, certo? E a cada resposta que você acertar, você marcará 10 pontos. No final, você deverá somar aí a quantidade de pontos que você acertou. Ao final da gincana, comente no chat, qual foi a sua pontuação e veremos quem foi que acertou mais. Se vocês não estão assistindo a partir do YouTube, comente aí no grupo de WhatsApp da escola de vocês, com os seus professores, para ver qual dos seus colegas acertou mais questões, certo? Vamos começar? Desafios matemáticos. E aí, preparados? A pró irá ler o enunciado, as alternativas e vocês terão um minuto para responder. Se for uma questão mais complicadinha, a pró vai dar mais de um minuto e aí vocês terão dois minutos para responder, certo? Primeira questão, qual o tipo de gráfico ilustrado a seguir? A. Gráfico de setores? B. Gráfico de barras? C. Gráfico de colunas? Ou D. Gráfico de linhas? Ou ainda, a letra E. Nenhuma das alternativas está correta. E aí? Qual a alternativa correta? Um minuto. Um minuto. Fechando aqui um minuto, muito fácil, né? Essa questão. Então, vamos para a próxima. Qual o trito do maior número presente nessa amarelinha? Vocês vão analisar. Qual o maior número da amarelinha? E eu quero o trito do maior número presente nessa amarelinha. Alternativa A, 7. Alternativa B, 21. Alternativa C, 24. Alternativa D, 12. Ou alternativa E, 14. Um minuto para vocês responderem, certo? 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 Obrigada. Acabando o tempo. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Responderam? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Paula foi ao shopping Gulevar e comprou a seguinte mercadoria. Quanto ela gastou? Aí nós temos uma sandália de R$ 57,00. Uma bolsa, R$ 52,00. Uma blusa, R$ 28,00. E temos aí um coladinho de R$ 23,00. Letra A. R$ 150,00. Alternativa B. R$ 149,00. Alternativa C. R$ 130,00. Alternativa D. R$ 138,00. Ou alternativa E. Nenhuma das alternativas estão corretas. Tempo para vocês. Eu vou dar um minuto e meio porque essa é mais difícil. Tá? Na verdade, não é difícil. Leva um pouquinho mais de tempo. Certo? Então, vamos? Contando. Contando. Tchau. 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 Prontinho. E aí? Responderam? Vamos para a próxima questão. Qual é o tipo de gráfico representado abaixo? A. Gráfico de setores? B. Gráfico de barras? C. Gráfico de colunas? Ou D. Gráfico de linhas? Ou alternativa E. Nenhuma das alternativas estão corretas. Um minuto para vocês. Tchau. Faltando 30 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Fim do tempo. Vamos para a próxima questão. Um quadrado tem perímetros de 24 centímetros. Qual a medida de um dos seus lados? O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. O quadrado tem quatro lados. Se a gente somar todos os lados, daria aí 24 centímetros. Qual seria, então, a medida só de um lado, se de um lado só seria quanto? Alternativa A. 12. Alternativa B. 4, 4, alternativa C. 6, alternativa D. 24. Ou alternativa E. Nenhuma das alternativas estão corretas. Tempo para vocês. Ok. 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 30 segundos. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Em uma escola, o total de alunos é de 236. Sabemos que deste total, 127 são meninas. Quantos meninos estudam nesta escola? Alternativa A, 108. Alternativa B, 106. Alternativa C, 109. Alternativa D, 110. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas. Qual dessas alternativas aí, qual delas seria a alternativa correta? Um minuto. Um minuto. Tá bom. Tá bom. Muito bom. Quinta segundos já foram. Faltam. Quinze segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Tempo. Próxima questão. Questão de número sete. Quando um adulto está em repouso, seu coração bate 63 vezes por minuto. Quantas vezes o coração dessa pessoa baterá em 15 minutos? Alternativa A, 945. Alternativa B, 946. Ou alternativa C, 900. Alternativa D, 940. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas está corretas. Qual seria a resposta? Um minuto para vocês. Eu vou dar um tempinho mais, porque como é uma continha um pouquinho mais demorada, a prova vai dar um minuto e meio. Certo? Começou. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Fechou o tempo. Mais uma questão. Um livro tem 394 páginas. Fernando já leu 146. Quantas páginas ele ainda precisa ler para terminar o livro? Aqui acabou a imagem tampando aqui, mas é livro. Certo? Quanto tempo ele ainda precisa ler para terminar seu livro? Alternativa A, 236. Alternativa B, 239. Alternativa C, 237. Alternativa D, 241. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas? Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. 15 seguintes. Tempo. Vamos para a próxima questão. 9. Quais números completam esse quadrado mágico? Tem um segredo aí, certo? A soma de todos os lados do quadrado, somando os quadradinhos, tanto na diagonal, quanto na vertical, na horizontal, tem sempre que dar o numeral 15. Então, eu vou dar para vocês aí dois minutinhos para vocês tentarem resolver aí este quadrado, certo? Alternativa A, 3, 8 e 7. Alternativa B, 7, 9 e 8. Alternativa C, 6, 5 e 9. Alternativa D, 8, 7 e 6. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas. Agora, dois minutinhos. E aí, você pode pegar você as alternativas. Bom, então, você pode pegar você as alternativas. Então, você pode pegar você as alternativas que você está fazendo. É, 2, 2, 3, 3. Então, você pode pegar você os kindersos dosras. E aí, aí, deixa você ajudar você moldar. E aí, deixa eu vai pegar você. Obrigado. Obrigado. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para a próxima e última questão. Lili Gutinha 642 varetas. Guardou 298 e distribuiu o restante entre 8 colégios. Com quantas varetas ficaram cada colégio? A prova vai dar mais dois minutinhos também, que essa aí nós teremos que fazer duas continhas, certo? Alternativa A, 42. Alternativa B, 43. Alternativa C, 44. Ou alternativa D, 40. Ou ainda, alternativa E, nenhuma das alternativas. Passam aí a continha e vejam qual dessas alternativas é a alternativa correta, certo? Dois minutinhos. E aí, continuamos. 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 E aí Um minuto já foi. Trinta segundos. 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 de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? Se lembram a pizza. Que é a alternativa A. Quarta questão, alternativa A. Quinta questão, um quadrado tem um perímetro de 24 centímetros, que é a medida de todos os lados. Qual a medida de um dos seus lados? Se um quadrado tem quatro lados, e somando todos eles, dá 24, e todos os lados são iguais, né? Nós vamos pegar 24 dividido por 4, que é igual a quanto, gente? Qual o número que vezes 4 é igual a 24? Numerar o 6. Então, a alternativa C. O 6. Em uma escola, o total de alunos é de 236. Nós temos 236 alunos. Se desse 236, 127 são meninas, quantos são meninos? Quantos meninos estudam nessa escola? Nós vamos pegar 237 menos 127, ou seja, é uma quantia de subtração, que dará 109. Então, a alternativa correta é a alternativa C, que é 109 meninos. O sétimo, quando um adulto está em repouso, o coração dele bate aí 63 vezes por minuto. Quantas vezes o coração dessa pessoa baterá em 15 minutos? Se um minuto é 63 vezes, então, 15 minutos é 15 vezes 63, que será igual a 945. Então, a alternativa correta é a alternativa A, 940 vezes, certo? O oitavo é um livro tem 394 páginas. Fernando já leu 156 páginas. Ele ainda precisa, quantas páginas ele ainda precisa para terminar de ler o seu livro? Então, nós pegaríamos isso aí é uma quantia de subtração. Se tinha 394 e ele leu 156, então, será o quê? 394 menos 156, que será igual a 238 páginas, que ele ainda precisa ler para terminar o seu livro. Que é a alternativa A, 238. O 9, quais os números completam esse quadrado mágico? nós sabemos que na diagonal, na vertical, na horizontal, sempre tem que dar o numeral 15, né? Então, só a gente somar e ver quanto é que está faltando. Por exemplo, 2 e 6 são, 2 mais 6, 8. Para 15, faltam quanto? 1, 7, né? Então, a gente já sabe que vai ter o numeral 7. Aqui em cima, o numeral 7. 6, 5 mais 1, 6. Para 15, faltam quanto? 9. Então, nós já sabemos que é 7 e 9. 4 mais 3, quanto é? 7. Para 15, faltam quanto? 8. Então, nós teríamos 7, 9 e 8, que seria a alternativa B. 7, 8, 7, 9 e 8. E Lico tinha 642 varetas. Ele guardou, de 642 varetas, ele guardou aí 298 varetas, certo? Então, nós vamos pegar 642 menos 298, que é uma quantia de subtração, e distribuiu o restante entre 8 colegas. 642 menos 298, vai dar 344. Ele pegou este valor e dividiu para 8 colegas. Qual o resultado dessa divisão? 43. Alternativa B, 43. Quem acertou aí, coloque aí, mais 10 pontos. E aí, agora, que a gente já terminou, vocês vão somar para ver aí quem acertou mais pontos. E vão colocar essa pontuação ou no chat aí, né, no nosso canal do YouTube, ou então, vocês coloquem aí no grupo de WhatsApp do seu professor aí, que o professor de vocês, da escola de vocês, montou, para ver qual ou quais de seus colegas acertaram mais. Certo? E para concluir, a PRO trouxe aqui para vocês um desafio. Na verdade, é uma charada matemática com fósforo que vocês vão aprender a fazer e que vocês poderão estar fazendo aí com os colegas de vocês ou familiares de vocês. Certo? Vamos ver? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo. Hoje eu vou mostrar um truque para crianças que é muito legal. Ele é bem divertido de fazer e você pode fazer com seus amigos e familiares. Bom, aqui eu tenho 6 mais 4, que é igual a 4. Só que, bom, aqui não está correto esse cálculo. 6 mais 4, na verdade, é 10. Então, a gente tem que acertar essa matemática aqui. Se a gente tirar um desses fósforos, mais o cálculo vai estar correto. Bom, aqui tem o 6 mais o 4, que é igual a 4. e se a gente tirar 1, vai ficar 5 mais 4 é igual a 4. Então, ainda está errado. bom, se você descobrir, antes de eu falar o resultado, comenta lá embaixo que eu vou querer saber quem conseguiu adivinhar o resultado antes. 6 mais 4 é igual a 10. Se a gente mudar esse fósforo, ele fica com 11, que ainda está errado. e a gente só pode mudar um dos dos fósforos. Eu vou dar mais uns 10 segundos para vocês pensarem. bom, a resposta é o seguinte. Bom, fica 8 menos 4, que é igual a 4. E agora, a matemática está correta. Bom, eu gosto muito desses truques, eu espero que vocês também gostem. é bem divertido e você fica quebrando a cabeça para tentar adivinhar como acertar. E façam com seus amigos, com seus familiares e comenta lá se vocês conseguiram adivinhar ou se alguém que vocês conhecem conseguiu adivinhar antes. E é isso, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês, aproveita esse momento para realizar as atividades de vocês, certo? já tome aquela água, vai ao banheiro, faça aquele lanchinho que daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau. Tchau.